Bem-vindos ao Roda Punk dessa quinzena, nós somos o Mombojó, estamos aqui diretamente dos nossos estúdios interestaduais, eu sou o missionário José e estamos aqui com Marcelo Machado, Felipe S, Vicente Machado, Chiquinho Moreira e hoje vamos receber um grande parceiro, uma figura que foi fundamental aí na produção do nosso último disco Deságua, ganhador de Grammy, figura super conceituada aí no cenário brasileiro de áudio, de música, chega aí Bruno Jorge, vamos conversar com a gente diretamente da Tijuca no Rio de Janeiro. E aí meus amigos, saudade de você, cabra. Porra, saudade de todo mundo, né? Esse teu cromo aqui tá mal. Ele fica bonitinho, nem dá o defeito. Exatamente. E aí, sobrevivendo a essa quarentena, galera? Estamos sobrevivendo, estamos sobrevivendo. Estamos inventando isso aqui, viramos perguntador, cara. Invertendo o quadro, né? Exatamente, essa ideia. A gente tá bem habituado, né? As pessoas encherem o Mão Bojó de perguntas e por quê? Por que Mão Bojó? Porque agora a gente pode fazer a pergunta, por que Bruno Jorge? Por que Bruno Jorge? Rapaz, foi um tempo de discussão isso aí. É mesmo, é foda. Mas não vou responder, não. Por que Mão Bojó? Então, aí hoje a gente vai começar com o Marcelo, diretamente lá de Serra Grande, na Bahia. Bruno, e aí meu velho, tudo certo? Tudo certo, velho. Quando a gente tá gravando Nunca Vá Embora, a gente começou a trocar ideia, né? De um curso que tu tava fazendo com o Diogo também e tal. E uma das coisas que eu fico bem querendo, bem intrigado, assim, nessa... Às vezes, tem um estúdio massa, né? Tem galera massa, mas, sei lá, falta vídeo, assim, né? Na gravação. Falta coisa real, né? Que é bom de se captar. E eu acho que tu trabalhou com a gente bem nessa pegada, assim, né? Tipo, quando vi, porra, tá gravando já, sei lá, né? Aí, sei lá, eu quis trocar ideia contigo e o momento é que é foda punk, né, velho? É, é a hora. E aí eu queria saber, velho, a gente começou a trocar essa ideia lá e estudo isso, pô, muito animado esse curso e tal. E uma das coisas que eu acho muito importante pra fazer, né? Qualquer gravação em grupo, assim, né? Véi, esse curso que você tá falando foi o Áudio Sem Fronteiras, que quem organiza é o Brian e o Mosca. Paulinho Mosca, né? O Ricardo Mosca, o mixador de São Paulo. E aí, assim, meu irmão, eles, o primeiro foi com o Joe Ticarelli, o segundo agora foi com o Mick Guzowski. As duas vezes foram em estúdios sensacionais, com turmas sensacionais também no sentido de, é, obviamente, quando, como é uma primeira iniciativa como essa no Brasil, tem muita procura. E quem procura, normalmente, é a galera que já tá muito inserida no mercado. E aí, isso faz com que a turma tenha questões muito, muito difíceis, sabe? É todo mundo já profissional da parada e não sei o quê. É o nível já tá lá. É, vem, vem, pô, pé na porta, total. E foi bem isso. E, assim, na real, esse curso, até eu acho que os dois, todo mundo que saiu, saiu muito assim, ah, não aprendi tanta coisa no âmbito de teoria, de não sei o quê, mas nos outros lugares, sabe? De vivência, assim. O Ticarelli chegou... É, no oculto. O Ticarelli chegou com uma coisa de, tipo, cara, você acorda mixando, você almoça mixando, você... Tudo você faz mixando. Não tem um negócio de deixar pra mix. Você vai fazendo e fazendo e com isso você chega nos resultados um pouco diferentes. A gente tava vencendo isso e a gente tava vencendo, nessa época, eu tinha acabado de me mudar com a Sofia, sei lá, tinha um ano, tinha acabado de casar e a gente já tava discutindo essa coisa do estúdio, porque tava ficando foda, assim, de... Eu marcava, vou terminar às 10 da noite, acabava 2 da manhã porque eu nem vi o relógio e, porra, não tem relação... É tudo, né? É tudo, né? É tudo, né? É tudo, né? É isso. Então eu cheguei à conclusão que tinha que levar o estúdio pra casa. Pra, pelo menos, quando atrasasse, né? Há quem diga que também não tem relação que sobreviva a isso, hein? Rapaz, tá melhor. Tá bem melhor. Aí, assim, quando a gente foi fazer a Nunca Vai Embora, foi a primeira tentativa real de gravar todo mundo em casa. Eu já vinha vendo o Sivamar, vinha vendo algumas pessoas falando sobre a questão... Eu lembro que você fez um painel pra tapar a janela no dia, assim. No dia. Quando a gente chegou lá, você tava... Tinha terminado no dia. Eu já fazia tratamento acústico, enfim, já fazia essas coisas. A diferença é só vizinho, né? Ruído de vizinho e, tipo, incomodar o vizinho e o vizinho incomodar a gravação. Enfim, e ali foi um test drive muito... Porra, bom demais. Ali foi muito bom. Que honra. É, não, e com a Nive rolando também, que foi uma das primeiras vezes que eu tava conseguindo rodar ela. Então, foi um tesão foda essa gravação, assim, real mesmo. Por vários motivos. Também tinha coisa da gente... Da primeira vez que a gente tava se encontrando, eu já sou fã de vocês, gente. Moleque, então, porra. Tinha uma coisa de... Caralho, e agora? O que ele vai fazer? Então, ainda tem aquela expectativa de... Cara, como é que esses caras fazem esses sons ao vivo? Não, no estúdio, né? Então, sei lá. Tava me colocando muito como um... Ó, rola tudo. Vamos nessa. E saquei que vocês até respondem melhor a... Não uma pessoa que deixa rolar, mas sim uma pessoa que também bota, tipo, Bora, bora, bora. Vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, isso foi muito do caralho na primeira faixa. A gente, eu acho que seguiu meio nessa, assim, de... Tanto faz quem fez. Foi, foi, foi. Vamos mais pra cima, assim. Então, o resto... O que eu achei muito legal da tua participação foi tu se sentir à vontade como um dos caras da criação, né? Um dos caras da banda, por exemplo, assim, né? Pô, mas vocês que me deixaram à vontade pra isso, na real. Mas eu acho que a produção dessa maneira, assim, eu acho que fica muito mais rica. Sim. Porque é mais uma cabeça totalmente imersa, assim, né? Mergulhada lá, dizendo, vamos mudar a estrutura da música. Sim. Até o jeito de falar montanhas que me lembrou no meu pé, assim, tipo... É? Depois eu ainda, tu falou, vou falar com o meu pai, vou perguntar pra ele o que é que ele acha. Aí, teu pai ainda confirmou aí, só aí eu tenho que mudar, não tenho jeito. Era uma frase hoje, né? Isso me incomoda, velho. Puto, né? Eu já tava acentuando no lugar errado a palavra. Só mudar um pouquinho a acentuação pra o cara entender, assim, qual é a sílaba tônica? Ah, é essa. Qual é a palavra? Tá bom. É, foi muito legal gravando no quarto, né? Tipo, até era montar a cama na frente, né? Essas coisas, eu acho que foi muita diferença, assim, exigir dessa forma, né? Pô, a gente tá em casa aqui. Antes de tudo, a gente veio ficar junto, né? Tirar um céu, né? Ficar em casa, comer alguma coisa. Mas aí, eu acho que, sei lá, claro, logicamente, quem tá captando é super par do processo, né? E você com a gente funcionou de forma espetacular. Porra. E eu acho que desse, é muito que dessa imersão, imagina que ali é um dia, assim, mas outro dia, outro, nossa, velho, eu acho que vai ficando. Terceiro dia já tá tendo coisas, assim, ali, místicas, ali, místicas, né? Assim, tipo, tanto de experimentação quanto de envergonhamento, né? Isso mesmo, né? E, massa, isso, digo, eu fico querendo que a gente faça uma coisa aqui pro lado, aqui, né, de Serra Grande, aí, expandindo, é pra tomar um banho lá, né? É pra fazer. E eu fico pensando que isso é a grande coisa, né? Que muda muito, né? É verdade. Manteiga. Manteiga, é. Vocês pegaram manteiga numa época que ela tava demoníaca. Manteiga me atacou, velho, eu lembro. Vocês não chegaram a conhecer o Filé, né? Que foi o companheiro que apareceu depois. O Lorinho. Eu conheci ele na Tijuca, já. É, então. Em algum momento ele vai aparecer aqui. A manteiga tá ali, ó. Relax, tranquila, de boas. Hoje em dia ela é comportada. Mas, tipo, na época, meu irmão, tinha uma coisa de dar o bote. Dar o bote no pé, dar o bote na... O cara sentado no sofá, assim, relaxa e vem só o... E a gente sacou que era solidão mesmo, assim. De passar a madrugada querendo brincar. Muito moleca também, gata pequena pra caramba, assim. E o patrão, né? E o dono na mesa ali. Chegou essa mesa. É, fazendo outra coisa. Tipo, não. Aí chegou o Filé, ela tá ali, ó. Deitadinha. Mas você que tem observado aí, assim, o mercado de uma forma mais ativa, assim, como é que você vê essa coisa do estúdio, né? Desse espaço. Porque a gente já vinha vivendo, né? Um tempo de muito estúdio fechando. Muita gente... Aí no Rio você acompanhou de perto, né? Muita gente que fechou e tal. E muito, muito... Essa migração pro espaço da casa, né? Muita gente montando o seu esquema em casa e resolvendo as coisas dessa forma. E, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, como você tem observado, assim, né? Porque, assim, você fez a sua formação em alguns estúdios... Isso. Bem formais, né? E depois, hoje em dia, você tá aí na sala da tua casa. Cara, eu acho que isso é um movimento natural. Na verdade, eu acho que... A gente já viu que vários estúdios fecharam. E hoje em dia, eu fico vendo que existem duas possibilidades de estúdio. O estúdio de produtor, que não precisa ser um estúdio grande, não precisa ter sala de gravação, não precisa... Várias coisas. Você vai fazer o que você... Vai fazer um estúdio pro que você usa. Pro seu dia a dia. 99% do tempo você tá trabalhando ou um laptop, ou... Sabe? São poucas as coisas que você precisa ter pro seu trabalho diário, né? Isso, em oposição ao que se tinha antigamente, que é... Um estúdio todo equipado pra fazer tudo de áudio. Uma puta sala gigante, um não sei o quê, sabe? Um piano, não sei o quê. Isso tudo encarece tanto o projeto. Eu acho que, hoje em dia, isso é inviável pro médio porte. A gente criou duas situações mesmo de estúdios. Que é o estúdio pequeno porte, que resolve aquilo ali bem, aquilo outro bem, e aquilo outro não, sabe? Que mixa bem e que não grava. Ou que grava super bem guitarra, baixo, voz, não sei o quê e tal, mas não faz bateria. E um outro âmbito de estúdio, que é o estúdio grande, que a gente ainda precisa, e que sobrevivem poucos. E que esses que sobrevivem... Sobrevivem muito porque tem uma sala legal, tem um acervo de microfone legal, enfim. Tem essa coisa de dar a superfície grande de técnica de gravação apenas, eu diria, pra projetos um pouco maiores. Então, assim, você vê alguns estúdios sobrevivendo, porque tem isso, assim. Um carranca vai sempre sobreviver de gravação porque é ótimo. Cinco salas maravilhosas, sabe? Tudo separado, tudo mais, todo mundo se olhando. Mas também é difícil você fazer um disco inteiro no carranca quando você vai ter vários overdubs de tecladinho, uma guitarrinha. Você não vai fazer isso. Você não precisa ter um estúdio com cinco salas pra fazer isso. Você pode fazer em lugar, os overdubs. Então, acho que criou essa coisa. E criou uma segunda facilidade que é... Se você tem a sua própria casa e você não tem problema com vizinhos, cara, tanto deles pra você quanto você pra eles, porra, assim, o céu é o limite. Na verdade, sua grana é o limite. Dá pra fazer meio que qualquer coisa. Com a Maqui você grava bem muita coisa. Então, eu realmente acho que a gente tá vivendo esse lugar de acabou o estúdio Médio Porte. Não adianta mais você tentar, porque realmente não vale a pena manter uma estrutura tão grande. Sabe? E até que ponto você acha que 2020, especialmente ontem, tá vivendo uma pandemia, um isolamento, uma crise social, financeira, até que ponto isso tende a influenciar, atingir ou piorar ainda mais... A situação do estúdio grande. Esses parâmetros... Você fala que um estúdio como o Carran, que tal, sei lá, um estúdio grande... A YB em São Paulo não fechou até antes por causa da descapulação imobiliária. Você acha que pode acontecer aí, principalmente na sua realidade aí no Rio de Janeiro? Eu acho... No Rio, com certeza, não vai abrir estúdio grande mais, porque não tem mais mercado pra isso. São Paulo já é outra coisa, assim. Abriu o... Dá pra virada lá do Big, que é um puta estúdio maravilhoso, com uma sala maravilhosa. Ele acabou de abrir. Existe mercado. Pra situação, assim... Quando você vai fazer uma orquestra, você precisa de um pé direito alto, não sei o quê. É difícil. Tem poucos lugares que você pode fazer. Quando você quer fazer uma batera foda com uma... Sabe? Tem algumas situações que o cara... Consegue fazer. Mas isso realmente se tornou projeto de doidão, assim. Do cara... Pô, o Big é um batera animal, sabe? Produtor animal, inclusive, que precisava da sua sala pra gravar a sua batera, sabe? Pra suas produções. Ele em si já gerencia o trabalho suficiente pro estúdio estar trabalhando. Tanto... Produzindo... Ó, chegou ali. Ih, caramba! Ó, vocês estão perdendo aqui. Uma situação ali. Um fight. Um fight. Ei! Aqui, rola pra caralho. Amor, porra! É a posição ali. É... É... Enfim, então acho que realmente é isso. Fica uma coisa de... A galera do estúdio grande vai ser só pra nicho e só vai conseguir se manter esses caras que não fazem por uma coisa comercial. Fazem porque... Sabe? Porque querem. É... Porque as contas não estão dando mais, não. Especialmente agora, com esse ano todo parado. É... A nossa conversa... Eu converso muito com amigos que têm estúdio grande e todo mundo tá falando caralho, foda, né? Porque... Virou... O trabalho virou mix de live à distância, mix de... É outro trabalho. O que sobrou de trabalho. Então... Realmente. Não sei. Agora não sei. Eu queria complementar a minha pergunta antes de passar a palavra para os meus companheiros aqui. Felipe. Vicente que estão aí se encorçando aí para fazer umas perguntas. Para fazer uma pergunta. Eu queria complementar se você se sente frustrado por, assim, por estudar sobre engenharia de som e tal. Investir, comprar, juntar uma grana para comprar um compressor. E passar não sei quanto tempo mixando. E fazer curso para... Para o final onde as pessoas vão ouvir a música é num fone muito mais simples do que esse. não. E agora até no som do celular. Deixa o som do celular ligado ali. Sim. Cara, isso me frustrou durante muitos anos, mas hoje em dia não frustra mais. Na verdade, o tempo gasto e o dinheiro gasto e tudo que foi gasto é gasto para, nesse fone ruim, soar melhor do que o que seria se você não tivesse gasto esse tempo todo, esse dinheiro todo. Sabe? Eu ainda acho que tem uma outra frustração mais esquisita que é quando você começa a perceber que talvez a grana que eu gastei de equipamento analógico... Se a gente for gravar tudo com o celular agora e as lives são todas feitas assim, o Inside the Box está um pouco melhor porque não induz tanto ruído e já tem muito ruído vindo das gravações. Então, eu estou quase não usando. Estou usando só para master. Sabe? Aí começa uma frustração um pouco diferente de tipo, caraca, será que a gente nunca mais vai gravar? Como a gente gravava, eu não vou falar bem e ruim porque a gente está conseguindo resultados legais de gravação com o celular, principalmente, porque fica distorcidão. Enfim, é maravilhoso. Mas é um outro universo. Será que não vai voltar o universo anterior? Talvez não. Essa é uma frustração porque, tipo, eu gosto muito de estéreo, eu gosto muito de algumas coisas que realmente é difícil de fazer. nessa nova forma de gravar. Eu acho que volta, Bruno, quando isso, de alguma forma, é uma vivência, né? Uma vivência. Essas coisas se vendem à vivência. Sim. Tipo, gravar o mundo junto, analógico, velho. Sim. Eu acho que a vivência de quem está gravando muda bastante, né? E vai voltar, velho. Não, vai voltar. Vai voltar. Eu tenho certeza que vai voltar. Isso não tem jeito, não. A questão toda analisando o mercado, né? É, exatamente. Eu fico vendo meus pares e realmente a galera está sofrendo. Está difícil. E, pô, é uma galera que, querendo ou não, tem lastro de que, assim, todo mundo está vendendo seus equipamentos. Tem algum lugar que ainda você consegue segurar. alguns trabalhos por distância. Imagina, assim, Road. Nosso mercado todo, sabe? A galera que só faz monitor e PA, a galera que faz produção de ao vivo. Bicho, eu fico pensando como é que vai ser a nossa indústria, porque eu nunca pensei, nunca gostei de pensar como uma indústria, mas agora eu fico vendo meus brother, tipo, caralho, véi. Porra, o remoto ainda me salva alguma coisa, sabe? Sei lá. Então, isso vai bater no estúdio, porque quem é que vai ter grana pra bancar a conta de luz que é ligar essa nívia? Sabe? Eu já não embuto mais isso no preço. Pra mim, já isso não existe. É uma outra coisa. A conta virou uma outra coisa. Mas, porque eu quero ligar. Porque isso me dá uma vontade. Mas, não vale mais a pena. Isso não é a questão. Sabe? Mesmo se você economizar em todos os lados, não vale mais a pena. Então, enfim, esse é o meu lugar que eu fico um pouco temeroso. Por outro lado, a gente segue fazendo música e música muito boa com celular. Então, tudo bem. Vai dar tudo certo. Sabe? Não é esse o problema. O problema é a profissão. da galera. Algumas chaves vão virar de vez agora. É. Pois é. Vamos ver qual vai ser. Mas a base da coisa que é isso, né? A vivência de música, essa coisa de produção e tal, ela é muito mais antiga do que isso. Ela sobreviveu a outras pandemias, né? Pois é. Sobreviveu a peste negra, sobreviveu a... Sobreviveu a ser gravada. Sobreviveu a gravação, então... Pois é. Estamos sobrevivendo a gravação, né? Há alguns... Ô, Grunão, qual foi o primeiro trampo de mix que tu fez na vida? Caralho, vai ser... De mix. Cara... O túnel do tempo. Assim, eu já tinha mixado muitas coisas. E quando foi? Tá, o primeiro mesmo, assim, que eu assinei, que eu queria assinar foi o Posada. Porque eu já tinha assinado outras coisas com outros profissionais, com outros amigos, não eram profissionais na época, mas... Galera que já estava fazendo isso há um tempo, então... Eu nem era a pessoa que estava mais com a mão no processo. Sabe? No Posada foi uma coisa de... Ah, já vivenciei... Eu tinha feito Vinícius Castro, que eu fui até o finalzinho, mas aí pintou uma possibilidade de mixar com o Carlos Fux e ele já tinha um Anívio. Aí eu só falei, cara... Foda-se. Vai? Pra que meu ego nessa hora, né? Vai ficar melhor. Ficou melhor. Não tem papo. Mas eu já vinha fazendo todos os estudos que eu passei, rolava uma coisa de você fazer a cópia de monitor, fazer... Você vai experimentando. Sabe? Então, na verdade, você fica esperando o momento que você vai ter coragem pra assinar, porque... É realmente uma coisa... É difícil mixar. Então... Enfim. Você tem que achar que você vai conseguir pelo menos fazer, eu acho. Eu sentia isso. com o Vinícius eu senti isso porque eu já tava meio envolvido no processo, achava que... Enfim. Mas... Acabei não mixando. Depois teve a minha banda, que era o Graviola, e que o percussionista, o Javier, já também mixava há muito tempo. Mixou Dominguins, mixou... Assim, eu fiz uma porção de cagada, ele chegou, olhou e fez... Não, véi. Tudo bem. Então eu já tinha passado por algumas etapas, inclusive de algumas pessoas amigas, o suficiente pra me dar o toque de... Ó, tu tá cagando nisso aqui, tá cagando nisso aqui. Então, Posada foi o primeiro. E logo depois teve a Rua. Sim. Que eu não era da banda. É... O Yuri, meu primo, tava vindo pro Rio porque tinha passado no exame de músico pra marinha. E aí, bom, veio, porque ele já buscava algum lugar que pudesse executar baixo acústico e queria fazer bacharelado no Rio, juntou as coisas, bá. Veio pra cá, só que eles já tinham passado num projeto da Fundarp. E aí, o disco tinha que ser feito. Aí gravou à distância, mó doideira. Eu fui enlouquecendo no processo com ele, o disco todo, assim, editando, fazendo uma porrada de coisa. E aí, quando a gente foi mixar, o... Acho que foi o Hugo que virou e fez, pô, velho, já tá mexendo na mão em tudo, já mixou tudo, vai dar na mão de quem? Não. Finaliza aqui com a gente, vem pra cá e aí você fecha aqui. Aí a gente voltou no Carranca, que era onde a gente tinha gravado, e finalizamos lá. Foi a primeira mix, assim, inclusive com todo mundo no cangote e tal. Mas eu já tinha vivenciado muita mix, de muita gente, então... Eu não sei como minha primeira, sabe? Sacombando é uma coisa tão boa. Eu acho ótimo. Não, mas eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Se você... Se você consegue manter um clima de respeito e sacanagem ao mesmo tempo, de, tipo, poder zoar o que é ruim e saber que todo mundo tá de boas, sabe? E o respeito de... Ih, alguém gosta muito daquela parada? Opa, isso aí não pode zoar. Se você consegue criar esse lugar, mixar com o artista e com a banda no lugar, em loco, assim, eu acho muito melhor porque quando você se depara com aquela ideia e vai te tomar três horas, se o cara não gosta, você perde quinze minutos. Cinco. É. Isso. Tá, tá. Por isso que eu tô abrindo o Zoom o tempo todo, áudio móveis, não sei o quê, as mixas, eu continuo fazendo, tentando ser presencial porque toma menos tempo. É, acho que modesta a parte, assim, o Mombojante, a gente sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Não que necessariamente a gente, durante a nossa carreira, a gente tem, a gente nunca errou no mix, nem isso que eu tô querendo dizer, não, mas a gente sempre, não me lembro de alguma vez que a gente pensou muito diferente a ponto de perder tempo discutindo sobre aumenta aqui, abaixa aqui, aumenta aqui, não me lembro disso, assim, acho que a gente tem uma complicação boa. Na nossa relação, por exemplo, todas as, foram quatro, né? Quatro faixas que a gente, foram quatro. Das quatro, três, eu acho que a mix dois foi aprovada. A primeira é sempre aquela que eu mando, tipo, ó, galera, tô chegando aqui nos 70%, 80% do que eu acho que devia ser e tal, o que vocês acham? Aí todo mundo fala alguma coisinha e a próxima, se não é a próxima final, é a outra, assim, com pequenas coisas. Há que a gente perdeu mais tempo, perdeu, não, investiu mais tempo, foi Garimpo que ficou qual o nome? Acorda. Tudo bem, tudo bem no bolso. Não, Acorda. Garimpo foi tudo de ruim. Pois é, porque era uma música que, eu acho que eu até vou abrir ela, peraí. Abre aí. Ela, ela era Garimpo, né? É. Então, ela era uma que, assim, inicialmente, não tinha muito, muito nada rolando, né? Era uma base que era legal já, então... a música também é construída por Sampo, né? Isso, exatamente. Um Sampo que a gente tocando em cima do Sampo. Exatamente. Então, assim, ela era bem vazia, vocês até me falaram, eu lembro bastante, é... o começo, assim, da gente começar a trabalhar ela, a gente fala, não, a gente gosta desse vazio. E aí, conforme a gente foi trabalhando, e, bom, rolou uma trabalhada legal, é... Então, você trabalhou tão legal que você virou autor da música, né? Foi, irmão, a gente construiu a música toda com a gente, de novo. Bicho, essa, a gente foi a mix... Primeira parceria autoral. Essa foi até a mix ideia lá. Por quê? Por quê? Porque essa, a gente começou... Não, não era um trabalhinho, é porque, assim, os metais, por exemplo, cadê eles? Fita, não sei o que, aquela base... Será que é na base? Enfim, os metais foram todos editados, toda... A gente foi editando... Ah, não, os metais eu tô confundindo já. os metais é o valor da coragem. O valor da coragem que a gente foi editando. Mas, assim, essa música criou essa coisa de, tipo... Essa música, tu mudou totalmente o formato dela, né? A gente te enviou, saiu alterando tudo, de toda forma e tal. Uma coisa que eu gosto muito de mexer é esse lance aqui em cima. Eu sempre começo a sessão de protux marcando um pouco a forma da parada, porque, realmente, vai me dizer muita coisa, né? Como é que tá funcionando a música e tal. E aí, vocês tinham me mandado... Era meio que quase só isso aqui. Deixa eu só deixar aqui, senão o protux vai ficar tudo cagado. meio que só isso aqui. Só essa parte aí de cima, né? Fazendo. E, na real, era um loop contínuo. Como agora. Sim. Até não tinha, sei lá, se não tivesse... Ah, não. Eram os dois. Eram os dois. Enfim, a gente foi construindo a parada de uma forma tão... tipo... cortando, colando, colando, tira um tempo daqui, coloca um tempo ali, que esse mix 10 apareceu, porque, tipo, a cada vez que eu mandava, a música crescia um pouquinho. Sabe? Então, na verdade, a gente produziu a mix na etapa de mix. Produziu a música na etapa de mix. É, total. Tudo cortadinho. Arranjou a música na mix. Exatamente. Esses mambojóis são muito loucos, né? Então, assim, realmente, aí numa mix como essa, mix 10, mix 12, normal, sabe? É. Cada caso é um caso. É, não tem bateria, não tem nada, a gente tá numa sessão... Pô, aqui, acaba em 21. Não, acaba em 41, canais. 41 canais? Que isso? Hoje em dia? Tá nada. Isso, isso me lembra? Na época que eu ia visitar Lula Queiroga lá na Lung e ele tava missando o disco. Isso passou dois anos que eu ia lá e eu via lá. Na época de 2010. Muito tempo com o disco dele. Não, se eu vejo, eu fico vendo, eu faço os backups do velho, de vez em quando, né? Do meu pai. E aí, pega o Falange, você pega assim, Olho de Peixe, deve ser oito canais, esse eu não tenho backup porque foi em fita. O Jim foi nos contatos, 24 canais, porque era um Haddad. Acabou. Acabou em 24, tinha que somar pra dentro, fazer as doideiras porque era como foi feito o disco. Aí eu na pressão, a doideira já e tudo mais, mas não passa de 48, quando muito. já o Falange, aí é 2010, aí você tá falando do Lula Queiroga, nossa senhora, que isso, nossa. Caralho, vocês são 150 canais, meu Deus. Meu Deus, que que é isso, cara? Enfim, eu acho até que soa bem, mas, porra, o cara que mixou perdeu um tempo. Eu queria mandar um abraço aqui pra Lula, inclusive. Grande Lula. Grande entusiasta. A gente teve uma época, uma fase, acho que até o terceiro disco, e toda vez que a gente terminava uma mix, a gente ia ouvir lá com o Lula. Pode crer. E aí... A gente imagina elex, né? É, mas vou te dizer que a real, vou confessar pra ele aqui, se tu vai ver, que não era só por isso, era porque quando terminava ele... Tá muito foda. Tá muito foda. Aí, meu irmão, toda vez é, vamos lá em Lula, já começa por ele, que aí já... Dá uma energia pra continuar. É o astral. Terapia. É, cara, dá um astral foda. Beijo, Lula. E aí, assim, aí isso entra numa outra pergunta, aqui no final, que acho que talvez seja um complemento do assunto que a gente tava falando, que é, no final das contas, hoje em dia, o técnico, o técnico de estúdio, ele mixa pra quem? Pra empresa de streaming? Pro celular? Pra pessoa que vai ouvir? Ou é pra uma seleta de amigos técnicos que vão ouvir e vão dizer, porra? Puta mix, meu. Caralho, foda. Cara, eu acho que cada vez mais a gente tá chegando num ponto que parece muito com vinil, que é assim, é, durante, durante os últimos 20 anos, o processo de mix foi ficando mais democrático mesmo. Você consegue fazer em casa, num laptop, bem, bem pra caralho, inclusive, tranquilo, tem os caras grandes fazendo já em casa, é isso aí. aí, o que acompanhou esse processo foi o surgimento do streaming. O streaming é muito parecido com o vinil no âmbito de, do técnico case mesmo, assim, de, se você desrespeitar o loudness, você vai se foder. Se você desrespeitar, se você usar muito grave no estéreo, você vai consumir muito loudness, você vai se foder. Tem várias pequenas coisas que, tipo, realmente lembram muito o vinil. então, eu acho que você tá mixando pro, como sempre, pro consumidor final, que é, que é minha mãe, sabe, minha, sua amiga que, que ouve no, no ônibus, é, o cara que, que tá ouvindo de bicicleta no, sabe, tem que, pra mim, leva-se em consideração, primeiro, é, fone ruim, porque eu acho que todo mundo tá ouvindo por fone ruim, segundo, otimizar pra MP3, porque a grande maioria tá ouvindo pelo celular e o celular não, não é por, a AC é por VORBS, a forma de conversão pra, tanto Spotify, quanto Deezer, quanto, enfim, blá, blá, então, a gente tá indo pra um lugar que é, que é meio esse, concomitantemente a isso, né, se você acerta bastante na fase, se você acerta bastante no loud, se você acerta bastante nos transientes, isso vai soar bem pro consumidor final e os seus brothers vão falar, pô, puta mix, hein, velho, porque isso vai traduzir bem num sistema foda, sabe, o cara que botar um flak vai soar melhor. Eu passei pelo oposto agora com a minha banda, com a gente falou até a rua, que foi, saiu queda, no dia seguinte eu vi no, no Deezer, não no Bandcamp e a normalização do Bandcamp é um pouco diferente da normalização do Spotify. Me fudi com o computador, tava distorcendo um pouquinho, tive que trocar o áudio do primeiro dia pro segundo. Eu já tinha checado algumas vezes, mas eu não chequei, tipo, subindo o disco todo e vendo o conteúdo, sabe, eu chequei subindo ruído, enfim, não conhecia bem a plataforma ainda. A plataforma. um zongue com tudo de ruído bolso cheio de munição e vontade de atirar Você está ouvindo? Ó, a música A Corda que saiu no Deságua, ela tá com que nome aí nas tuas sessões? Qual é a corda? Você tá muito doido ou é essa parada nova aí? Essa parada nova aí. Essa parada nova aí. Essa parada nova aí. Essa música, essa música, se eu não me engano, quando a gente gravou o Nunca Vai Embora, vocês já tinham ela meio, meio começada, assim, um pouquinho. A gente gravou um primeiro take que ficou super frouxo e não conseguia achar... Lembra? Não conseguia achar uma coisa... Não lembra, não? Tá lembrando? Mas nem lembro. A gente gravou... A gente tentou fazer alguma outra coisa, depois do Nunca Vai Embora. A gente tentou dar uma terceira música. Não, não, não. Quer dizer assim, no dia que a gente fez o Nunca Vai Embora, Felipe, Felipe, eu não sei se ele já tinha saído nessa hora ou não. Já, já tinha, porque era o dia seguinte. Quando a gente gravou a base, o que a gente falou, beleza, foi. O Pilar tava pra nascer, uma coisa assim, não. Vamos tentar fazer uma outra. Pode ser que tenha sido algo feito ela, assim. Exatamente. Eu lembro só do... Já tinha o Sétima Maior, e era só isso, e a gente não sabia o que fazer, e não foi pra lugar nenhum. E um tempo depois... A gente fechou essa música em BH. Sim. A gente teve um dia off. Acho que tava... O único dia off que eu tinha. A gente tava no Bom Estúdio. Mas acho que era aquela música que dá aquela frustração, né, de fazer vários takes. Sempre no final do take era... Né. Não chegou. Né. Lembra, Bruno? Acabava aí. Eu acho que ainda falta um B ou um C. Talvez um B. Eu lembro. Não, eu acho que ele começou a fazer uma outra música, não era nem essa. Acho que era Água do Desejo. Caraca, teve Água... Não, mas eu tenho um take do Zé Tá Muito Doido. Versão... É mesmo, velho? Tem, tem. Vocês tocando... Vamos lançar, cara. Vamos lançar, cara. Não, e super tatinha. O que eu mais me lembro dessas gravações, Bruno? Quase não lembra? É. Forma lá em BH, no Rolling Stones, lá no estúdio do Rolling Stones. É, pra gente. Gente, segura aí que o Vicente vai falar, velho. Tem vista, fala público. Fale, Vicente. O que eu mais lembro dessas gravações é a cervejinha. Até tem uma cervejinha hoje em homenagem a você, viu? Chega o final do dia, assim. Brinde virtual, aí. Brinde virtual. Uma cervejinha. Aí, Vivi. Vai dar aquele relax. Mas nessa música aí eu fiquei muito curioso pra saber o que é que tu fez na voz ali, que ela tem um... Entrou um Tim Maia ali cantando, velho, junto comigo. É aquele plug-in, porra. Pois é, velho. Baixou o Tim Maia no refrão. Aquele primeiro que tu mostrou começa com efeito, né? Sim. É um feat, né? Ah, não. Aqui, ó. É o Auto... É o... É o Time? Não, pô. É viagem. Parece uma figura mesmo, né, velho? Cantando, um cara desligado, né? Eu acho que deve ser isso aqui. Tem que chamar alguém. Assim... É o pregão. É difícil, é difícil... É. É massa isso aí. Será que eu cantando com você, pô? Assim, é uma coisa que, de vez em quando, dá vontade. Especialmente nesses casos, que a gente não tinha como você voltar. A gente gravou uma voz junto, né, Felipe? Foi só um... Foi. Foi só um Nunca Vá Embora. As outras... É mesmo, né? Foi. Mas é até engraçado, porque nas outras você já fez uma coisa que a gente estipulou no começo. Eu lembro que essa Nunca Vá Embora, a gente... Enfim, levou aquele tempo normal pra chegar no take legal da voz principal e depois a gente foi fazer umas dobras, fazer umas coisas assim. E você começou bem travado de tipo, sério, será? Não sei o quê. Depois a gente foi chegando no diálogo, na inteligibilidade do diálogo, né, de... Não. Faz. Ficou ruim, a gente lima. Ficou bom, a gente deixa. Mas tenta. Às vezes sai aquela coisa desafinada horrível, o gato apertando assim. Beleza, isso aí ninguém vai ouvir. Não é isso. Não é isso. E um problema, sabe? Mas tem que tentar. Pode se abrir comigo, cara. É, então. Vamos tentar buscar. E aí, nas outras, a partir dessas faixas, a partir do Nunca Vá Embora, você já sempre entregou três, quatro, cinco takes que alguns funcionavam como dobra, como qualquer coisa assim, sabe? Já um pensamento de mais voz e mais coisa assim. Nessa faixa, eu lembro, inclusive, que a gente tinha pouco tempo. Tinha que ser uma coisa meio, tipo... Sempre. É, é. Vamos lá, vamos lá, não sei o quê. Aí foi aquela coisa, tipo, cara, e aí? Você conseguiu fazer coro? Porra, não sei, de repente, não sei... Aí, tipo, foi só aquele momento, cara, eu faço aqui, bota um pitch. Total, isso ficou muito legal, velho. Caralho, vem me ensinar a tua voz, velho. É, pô. Estamos vivos e desesperados. Só que... vou lhe dizer que não tem... Caralho, eu nunca mais esqueci. Não tem no disco, não. Vê se aí passou batido. Virou... Não, mas eu nunca falo pra ninguém, porque também tem uma coisa do direito autoral, que eu... acho escroto, especialmente na voz. Porque a divisão de intérprete é muito diferente da divisão de... de músico, de... Enfim, a gente teve um acordo. E esse acordo é o acordo. Sabe? Um vocal que precisava ter, pra mim, soa como um efeito. Sim, sim. Entende? Porque senão, vai ser caráter de interpretação. E é... eu entro como intérprete. Isso descaracteriza muito a porcentagem das coisas. Sei lá, sei lá. É essa... Ah, vou dizer que no caso da gente, porque essa... Acho que a gente nem precisa se aprofundar muito nessa discussão, mas essa porcentagem, quando mesmo na... Ah, mas vocês são banda, é verdade. É verdade. Isso é muito flexível, assim. Você pode botar quanto você quiser. Então... E a gente tem um hábito no Mojó, há muito tempo, de sempre dividir tudo muito igual. Sim, não, mas o que eu digo é, quando tem... Vocês no fonograma, muito provavelmente, vocês assinam o intérprete e a banda, porque é banda. Isso é uma coisa real. Mas quando tem alguém cantando, esse alguém cantando é o intérprete. E esse intérprete tem... Por... Por... Enfim, por lei, é... A divisão é um pouco diferente. Ele ganha mais. Por isso que, quando eu faço esses vocais, eu prefiro não estar na... Sabe? Entendi. Não está acreditado. É uma discussão nesse lugar. Porque, tipo, isso não soa como um vocal. Eu não sou um feat. É um efeito. Quanto tempo a gente levaria para... Tipo... É só porque a gente está explicitando aqui. Beleza. O que era isso? Eu nem lembrava. E eu nem sabia. É muito profundo. Tipo, então... Isso é muito profundo. Eu não sou um... Eu não sou um... É, não. A gente está... Paulo, vamos fazer essa camisa, velho. Vamos fazer essa camisa. Eu não sou. Teve a direção aí também do coral, né? Eu me lembro que a gente gravou. A gente chegou a gravar... Antes de você gravar, a gente gravou, experimentou, eu, o Marcelo e o Vicente, eu acho. Sim. A gente fazendo o... Não, isso está rolando. Não, isso está rolando. Tem aí os originais do samba ali, tem... Junto com o Sofia. Originais do samba é um tremendo elogio, na verdade, assim. Mas está mais para... Originais do samba esquema nóis, né? Originais da ganja. Inimigos do ritmo. Está mais bagunceira. Sei lá, um pagode mais tos. Brunão, vou fazer uma pergunta para tu. Diz aí. Se tu tivesse que ir para a ilha deserta do estúdio. Se tu tivesse que ir para uma ilha deserta do estúdio e só pudesse levar um equipamento, qual tu leva um? Eita, isso é foda, hein? O computador tu vai estar lá. O modo de gravar tu vai estar lá. Mas tu só pode levar mais um. Tu pode levar teu microfone, o microfone e o computador. Digamos que é o padrão. Ah, equipamento, equipamento, sim. É. Ah, cara. Não, o Nive. Esse Nive aqui. A mesa? Não. Não, não. Esse Nive aqui. Esse Nive velhaco aqui. É porque, tipo, tem uma coisa do pré que eu acho que, inclusive, é o lugar em que todo mundo se fode hoje em dia. Que vai gravar na plaquinha e aí o som do pré é sempre limpo. E você não ouve o que pode ser outros tipos de prés. Você só grava com um pré limpo. E aí, é até legal. É bom o pré limpo. É do caralho. Pré de plaquinha, adoro. Enfim, nada contra. Mas essa coisa de você poder saturar e poder equalizar a saturação, eu comprimo nele. Eu faço meio que qualquer coisa com esse pré. Qualquer coisa mesmo. Eu mixo só com esse um canal, passo o L e depois o R. Vamos lá. Minha última pergunta. Mantenho nele. Eita, caralho. Vou fazer uma pergunta. Aumenta a minha guitarra. Onde está o sujeito dessa frase? Onde está? O sujeito dessa frase. Aumenta a minha guitarra. Surdo. Boa. Vamos lá. Está a pau na orelha. Vamos lá. agora vamos para o ping-pong. Ele está falando comigo, né? Porque se ele está falando comigo, a guitarra vai estar alta, velho. Então, não vai ser isso. O sujeito está lá em Serra Grande. Está lá em Serra Grande. Esse sujeito aí aumenta a minha guitarra. Esse sujeito está aqui. Para mim, está aqui. Isso deve estar aqui. Vamos lá. Ah, eu entendi qual era o target, mas, bom, bom, saí. Se saiu bem, se saiu bem. Vamos lá. Praia ou mato? Mato. 414 ou 89? 89. Cerveja ou Cerveja? Cerveja. Kefir ou Kombucha? Kombucha. Zona sua ou Zona Norte? Zona Norte. Pra caralho, muito. Gibson ou Fender? Fender. Giannini. Tá bom, agora entendi. Genelec ou Tanoi? BW. Tostex é ético ou de fogo? Fogo. Palco ou estúdio? Puta, fodeu. Os dois estão sofrendo sem palco, tá foda. Lenine ou Suzano? Ah, Suzano. A gente já tem muito. Valeu, valeu, Bruno. Obrigado, hein? Valeu, galera. galera. E há 15 minutos estamos de volta aqui com o Roda Punk. Faço suas considerações finais. Muito obrigado por ter estigado aí essa noite. Porra, saudade, saudade de vocês todos. Acho que vocês, é, bom, é, vamos compor, galera? Bora, pô, fazer mais, mais coisas, novidades. Vamos compor, galera, essa é a hora de compor, galera, essa é a minha consideração final. Boa. Bora, bora simbora. Bicho é considerado mesmo, bicho é considerado. Então, valeu, rapaziada, meus amigos, amo vocês, saudades de todos, né? E daqui a 15 dias a gente volta com o Roda Punk e acompanha o programa do Jó também, dia de domingo, no nosso YouTube. Valeu, rapaziada, beijo! Tchau! 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 Tchau!